Venha conhecer a Mega Loja Arte Pell, na rua Rio de Janeiro, 121. Um homem foi espancado no bairro Santa Emília na manhã de ontem. Bom, sabe o que aconteceu, gente? Hoje pela manhã, ele acabou morrendo na Santa Casa. Só que agora, até o momento, esse senhor, esse rapaz, ele ainda não foi identificado. Tem essa tatuagem, nós estamos divulgando essa tatuagem dessa vítima, de acordo com a polícia civil, a polícia civil que divulgou essas imagens. Ele foi socorrido ontem, mas não portava nenhum documento. Agora, se eu estou entendendo, porque eu entrei num embate lá com a produção do plantão, eu falei, será que é morador em situação de rua, será que não é? Ela falou, não, as características não são de moradores de rua, de morador de rua. Até o momento, a família não procurou por esse rapaz. Ele tem ali aproximadamente, a gente, é claro, está fazendo aqui algo aproximado, 30 anos de idade, ele é branco, ele tem olhos e cabelos castanhos, e aproximadamente um metro, aproximadamente não, ele tem um metro e 75 de altura. O homem, gente, ele tem uma tatuagem, então, às vezes, alguém que conheça pode identificar ele por essa tatuagem. A tatuagem que está no braço dele é a tatuagem de uma mulher, no braço esquerdo, e outra, ele tem nas costas também, com algumas inscrições. A Santa Casa emitiu uma nota informando que a vítima chegou ao hospital apenas de cueca e camiseta regata. Não tinha alguns dentes na boca, mas não foram perdidos por conta das agressões. A assistente social tentou encontrar a família, mas sem sucesso. Agora, a polícia espera, com a divulgação da imprensa, creio que toda a imprensa deva divulgar isso no final de semana também, as fotos estão aí para vocês acompanharem, talvez alguém possa reconhecer, a partir das imagens divulgadas aqui no plantão, por exemplo. O corpo segue no Instituto Médico Legal, no ML, aqui da nossa cidade. Olha só a tatuagem, é uma tatuagem, Amanda, bem feita, né? Você vê a tatuagem do braço dele, é uma tatuagem bem feita, diga-se de passagem. Quem será esse rapaz? Quem será a família desse rapaz? Segue o plantão por aqui, plantonistas.